O funcionário, por exemplo, sabe que eu sou de acordo, tem que ganhar sim de acordo, tem que ganhar no fundo do mundo, tem que ganhar pelo menos o objetivo principal, que é ganhar o salário mínimo, mas tem também que estar diante se realmente a prefeitura tem que pagar, porque quando eu quero dar um projeto que vai doar 2 mil, 3 mil, o pessoal aí dá um monte de problema, pode, quem não sabe se vai ter que fazer o pagamento, vai explorar, se não vai, mas não sou contra não, sou favor, quero te ajudando, quero também estar participando, participando muitas coisas aí, conversando, se não quer ver, para chegar a um acordo, eu queria perguntar, esse papel que eu disse, esse papel que eu disse, já está em casa, está em cima, a nota de bem, depois de me despedir, vai, foi? É, o vereador, a lei fala que, eu produzi a 500 do mês, 50, na prefeitura, a entrada da Ana, Porta, para a Câmara, e a ponte de janeiro, até o ano, vai ter um ano. Vou dizer, depois, que, eu só falo, eu vou... É, mas se você, posteriormente, se eu for voltar, eu só vou ser sincera, em alança, você pode dar, às vezes, a pessoa reclama, eu falo, é, perguntar, tem que ter acesso para o prefeitura, já falei um milhada de vezes, mas também, nunca vi eu capacamente, tenta sustentarecer dentro da cidade, sem Annette, chegar perto da cidade. Eu acho que deveria dizer, ah, não vou lá não, porque não vai me atender. O senhor já foi lá. Eu acho que quando o senhor foi lá e senti que eu apresentava, o senhor teve que ir lá e apresentava. Ele está indo lá, então chamava o junto para um recreator que acha que não vale uma trata com a gente. Isso não é. De acordo, ser o justo das coisas. Porque ser justo é para todo mundo, não é para mim. E aí porque eles pediram outra, a audiência pública, vocês pediram outra, já está todo um lado, já está fazendo de novo, não sabe, pode dar apresentado, não vou dar conselho lá, mas não dá, dá muito, não só dizer o senhor, você é uma questão de conversar, não, não estou, não importa, não importa, a lei da forma que foi feito, não tem valor do senhor, sinceramente, eu estou vendo lá, mas não dá conta de abastecer os papéis, não está voltando aí, mas é por conta de endereço, não. Eu queria que aproximasse mais a Câmara da Prefeitura, claro, não tem ideia, mas é uma única vez, nós somos quatro, não dá bem também, não sei se não, então eu acho que deveria ter um bom senha chegado no bom senso e estar realmente resolvendo, mas não está fazendo um último, é uma coisa que pode ser resolvido sem o futuro. Mas também, o prefeito falou comigo lá, que se você fazer uma CPI, mandar uma CPI, que é ainda mais fácil, você está vendo, vai ficar marcado, vai ficar marcado, vai ficar marcado. Então, eu acho que, se você já escalei, depois, eu estou de acordo com o treino, não é, não é, não é, não é, não sou contra o treinador, não é, não sou contra o treinador, não é, não sou contra o treinador, não é, 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 e quando a essa preocupação da Prefeitura, da Prefeitura, da Pâmara, muitas vezes é o executivo que precisa ser executivo, mas o executivo precisa ser executivo. Então, nós estamos aqui de portas abertas, nós não estamos pedindo para encadar os 15 funcionários dessa forma, isso eles têm que ficar com a conta deles, apresentado a operação da Câmara, para os vereadores e a população deles, não está com a conta da Câmara não. Agora, se tem 10, 12, 15 funcionários e não está dando conta de aumento agora, então nós temos que fazer isso, certo? Porque cada 15 dias, o mesmo consequente, é obrigatório colocar a Câmara. Isso não foi a Câmara que é boa ou não foi a Câmara. Está lá bem. Um enganamento está acontecendo e a população está enxergando cada vez mais e está descobrando, passando, como se sente, a manutenção e dizendo até que o operador não está fazendo nada. E realmente, dessa forma, também não. Se a gente for intervista, sabe, não é? E coloca mais gente, pessoas então, uns 30, uns 40, uns 50, mas que essa documentação vem. Para nós que tenhamos um funcionário, para nós que tenhamos uma população, para nós que o vereador pedia a Câmara que tenha a documentação, para ele que faça a foto. Não está funcionando. Não está funcionando. Para nós, não. Nós estamos devendo a população, nós estamos devendo a oportunidade. E, na sensação de posse, não temos nem a Câmara nem a resposta de nada. Então, essa preocupação pode ser feita assim, lógico, nós estamos abertos a qualquer hora. Tanto que, o que foi falado no início, nós seríamos vereadores para a comunidade, para o município, para o município, nós estamos aqui com a publicagem, não vai ser feito a hora de uma. Se eu for preciso de fazer, eu renuncio do meu cargo, mas eu não vou fazer. Por bom, o município é bom, por bom, nós vamos discutir, chegar lá no fundo. Então, o que diz, 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 que essa aproximação, a aproximação pode ser feita. Mas, não, por exemplo, de uma nenhuma, dá confiança para a Câmara. Para nenhum. Vai para o presidente e avisa os processadores de rouberem o que. do Brasil, é isso que vai acontecer melhor. Pode ser um vereador Luiz, se você quer a solicitar. Vamos dizer, dá uma boa noite. Eu queria falar para o Francisco também, ele também, não me pediu a estudar, para arrumar a educação de estrada, porque não dá nem ideia em um, sem medo. E, no caso desse sem medo, está dando um... Quer dizer que essa administração é a pior do mundo. Parece que é o pior que a gente está aqui ouvindo as críticas dessa administração, mas o pior que a gente pode ter hoje, né? Então, não tem a gente que está usado para ver, nem nada, mas a gente tem que entender aqui, porque a gente tem que entender tudo a pouco assim, né? Na verdade, tem muito a pouco de ver, é um patróleo de uma que é gráfica, que vai resolver, mas a gente tem que entender que é o 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 que é, e a gente tem que entender o que é a pior organização, então ele aussi, né? No CEAR, a primeira vez que o trein опыт, em buscarem, não é, mas o nin? Vários anos, ao ano, na cidade anterior, no CEAR, não é a primeira vez que o prefete dollar, que tem que aprender muito ao ponto de gravar e no CEAR estão nos ferramentos privados para durar. Mas, não é a primeira vez que eu não quero, entendeu? Então, não é bem assim não, porque não é muito boa, o que vai acontecer é bom. Você achar que, por exemplo, que vai resolver, você tem isso, não é também que você vai fazer isso, não. Porque às vezes fica criticando, então, a ideia de ajudar, vamos dar, vamos fazer, o que tiver para ver, então, olha, escreve, entendeu? E se você está dando a entender o quê? É uma questão crítica, é uma questão crítica, é uma questão crítica, está dando a entender isso, é uma questão crítica. Ah, não, eu sou suspeito, 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 eu sou suspeito. Então, eu vou atacar ele, eu vou atacar ele. Eu estou entendendo isso. Eu, por exemplo, a gente realmente, pode ter certeza que várias pessoas entendem isso. É pior isso, eu estou ensinando, porque eu estou ouvindo, e as pessoas que estão ensinando a internet, e pela rádio ouvindo, é pior isso. E aí 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 E aí